Confesso que eu choro Esse alguém não volta E esse apaixonado Quer ela de volta Ela foi embora Ela quis partir Mas ela diz que volta Ai, 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 ai Quase que eu morri Volta correndo Estou morrendo Com o coração parado Se você não voltar Corre se apaixonado Confesso que eu choro Não sou diferente de ninguém Esse coração aqui Sofre apaixonado por alguém Esse alguém não liga Esse alguém não volta E esse apaixonado Quer ela de volta Ela foi embora Ela quis partir Mas ela diz que volta Ai, 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 ai Quase que eu morri Volta correndo Estou morrendo Com o coração parado Se você não voltar Corre se apaixonado Com o coração Obrigado.